Seguinte, hoje eu terei a minha vingança contra Lua Superior 5 Gyoku E junto a Murtiro Tokito, vamos completar os nossos objetivos Mais um dia aqui no Demon Slayer Bay here Só que agora, com a nossa primeira morte E com isso a barreira diminuiu alguns blocos Ainda não sabemos quantos blocos foram diminuídos Temos que conversar com o Mestre Kagaia Ele irá nos contar quantos blocos foram diminuídos E qual serão nossos objetivos de hoje Olá Gabriel, fiquei sabendo do que aconteceu Mas não fique triste, você ainda irá se erguer Removemos 100 blocos da barreira 50 pela sua morte e menos 50 devido ao Kikejutsu da Nezuko Continue firme, porque hoje você irá ter a sua revanche Derrote o Lua Superior 5 com a ajuda de Murtiro Tokito Obrigado Mestre Então é bem simples Hoje nosso objetivo de mostrar o seguinte Conseguir o Kikejutsu da Nezuko Que era para a gente ter conseguido no último episódio E derrotar o Lua Superior 5 junto com o Murtiro Tokito Ai, tudo vai ser meio complicado Mas é isso, pelo menos por hoje Contudo eu quero checar uma coisa Eu vou vir aqui no nosso baú e vou coletar os nossos ouros Por quê? Eu quero saber se eu tenho acesso ainda à Vila dos Ferreiros Porque lá provavelmente eu vou conseguir comprar uma espada nova Já que a minha tá quase quebrando E a minha da pedra também não vai durar muito Eu realmente espero ter acesso à Vila dos Ferreiros Ih, não, eu não tenho acesso à Vila dos Ferreiros E o NPC que eu conseguia comprar, ele tá aqui embaixo Cara, será que se eu, tipo assim, ele tá aqui, né? Será que se eu quebrar aqui Eu consigo, eu consigo comprar? Eu consigo comprar! Isso é bom, cara, eu consigo comprar Tudo bem, eu posso fazer o seguinte Eu posso comprar uma espada que vai vir em alguma respiração aleatória Ou eu posso comprar alguma respiração Cara, eu acho que eu vou chutar na respiração aleatória Vamos clicar aqui, então Ih, cara, veio a respiração da água É, não foi uma das melhores, mas dá pra gente usar isso daqui também Temos a respiração da água Isso é ótimo Tudo bem, temos quatro respirações Respiração da água, respiração da pedra Respiração do trovão e respiração das chamas Porém, agora eu já tenho o meu objetivo Então, por isso, eu vou ter que esperar anoitecer Me encontrar com o Mutiru Tokito Pra derrotar Giyoko Em seguida, eu vou atrás de conquistar O Kekijutsu da Nezuko Mutiru tá comigo aqui já Realmente, eu vou ter que derrotar esses onisos aqui Que vêm aqui sozinhos mesmo Sem o Mutiru, pelo menos por enquanto É que eles vão me seguir, pelo que eu tô entendendo Parada pra você encontrar o Giyoko Não vai ser muito difícil, espero eu, né? Tá, acabei encontrando o Lua Superior Mas não o que eu quero Pois ali tem o Akaza É o Lua Superior 3 É o Mutiru Aqui não é o lugar pra gente ficar muito tempo, não Vamos morar daqui Mano, achei um Giyoko Ele tá bem ali, véi Tem o Tomeu aqui perto E também um Tanjiro Ele tá com a marca do caçudo ativada Então, pra aproveitar isso Vou puxar aqui o Giyoko E vou fazer com que ele me ataque E vou puxar ele já pro Mutiru aqui também Como aqui eu tenho que ser minha Então, ele vai ter que estar focado em mim Mas eu tenho que trazer ele pra cá Pra perto do Mutiru Tokito e do Tanjiro também Pra eles atacarem e eu conseguir ter ajuda Tá, vamos lá Porque ele tá focado em mim, mano Vamos lá, vamos lá Ele tá focado em mim Beleza Usei a expressão das chamas Vamos lá, Mutiru Me ajuda aqui, meu querido Porque tá complicado Beleza, ele mudou de forma Toma com a vida cheia Nossa, essa vida diminuiu muito na realidade Deixa eu comer aqui pra gerar minha vida Eu não sei nem onde tá o Mutiru O Mutiru tá ali Vou gerar um pouco a minha vida E daí eu desço pra acabar com ele Vou precisar da ajuda do Mutiru De qualquer forma Mano, ele subiu aqui, véi Vamos levar ele aqui pro Mutiru Também pro Tanjiro Guys, help Help, guys Beleza, eles começaram a atacar Mano, conseguimos aqui Pegamos aqui Cadê o Kikijutsu dele? Eu tenho que pegar o Kikijutsu Eu não sei se tá o Kikijutsu Eu não tô achando Mano, não tô conseguindo achar o Kikijutsu Ah, tá aqui, ó Achei, achei Nossa, o bagulho boiou, né? Sabe que o bagulho boiava? Mas tudo bem Mano, conseguimos o Kikijutsu dele O ruim é que ficou de dia, mano Acabou de amanhecer Cadê o Mutiru? O Mutiru tá aqui em algum lugar Acho que ele não morreu, não Se ele tivesse morrido, eu ia saber Mas o Mutiru tá por aqui em algum lugar A Mitsu Parece uma Mitsu aqui do nada também Mó aleatório E o Tanjiro tá bem vivo ali Tranquilo, com a vida cheia Isso é ótimo, cara Isso é ótimo Guardar esse daqui aqui Guardar esse Kikijutsu E esse Kikijutsu aqui também Cara, perfeito, mano Perfeito, perfeito É tudo que a gente precisava fazer Agora, o que resta Pra gente agora encontrar a Nezuko Aliás, antes da gente ir atrás da Nezuko Deixa eu ver se eu já tenho como Entrar aqui nesse lugar Eu acho que agora já deve ter como É, tem como a gente entrar já Olha Yushiro, Tamayo E Shashamaru Se não me engano que tem sangue Tem sangue Igualzinho os mais sangue de graça Então, só esperar a Nezuko spawnar em algum momento Eu coloquei de noite Então, vamos lá Amado Guys, encontrei uma Nezuko bem ali, velho Ai, finalmente Problema que tinha uma Uni perto Sorte que elas não se atacaram Mas a Nezuko tá atacando os móveis É melhor eu tentar Vem aqui mais rápido Tá, o que dá pra me fazer Não dá pra encantar minhas espadas Porque eu não trouxe elas Eu nem me liguei nisso Mas a questão é Vou ter que ver como é que eu vou fazer Pra coletar o Kikijutsu dela Será que se eu só matar ela, ela dropa? É, pelo visto ela dropa sim Conseguimos o Kikijutsu da Nezuko, mano Não consigo usar Porque eu não sou um demônio, é claro Porém Mais pra frente vocês vão entender Pra que serve Os Kikijutsu de hoje foram cumpridos Então eu acho que a barreira já vai aumentar E é claro Também conseguimos um dos itens Que a gente vai precisar muito Então por enquanto É isso Vamos guardar tudo E esperar o próximo dia É isso Tchau Tchau Tchau